Seja engrandecido, Senhor da minha vida Seja engrandecido, Senhor da minha vida Toda honra, toda glória só pertence a Ti, Senhor Maravilhoso Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Maravilhoso Conselheiro Toda a terra te exaltará, Rei dos Reis Por isto seja engrandecido, Senhor da minha vida O meu coração deseja Te adorar Seja engrandecido, Senhor da minha vida Toda honra, toda glória só pertence a Ti, Senhor Maravilhoso Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Maravilhoso Conselheiro Maravilhoso Conselheiro Rei dos Reis Maravilhoso Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Maravilhoso Conselheiro Toda terra te exaltará, toda glória só pertence a Ti, Senhor da minha vida Maravilhoso Conselheiro Toda a terra te exaltará Rei dos Reis